Música Apex foi muito importante para nós, ela é muito importante para outras empresas e é muito importante para os nossos fornecedores. Praticamente a maioria das feiras internacionais, Anuga, Cial, os nossos fornecedores estão presentes. E eles capitalizam com isso e consequente nós também capitalizamos com isso. Porque nós temos o estoque posto aqui na Europa, não é uma questão de quando o produto está aqui. Próximo dia útil esse produto pode ser entregue e é o que realmente ocorre. É uma parceria de win-win, é uma parceria de vitória em todos os elos. Música